Mas tá funcionado? Tá? Tá calmo nessa hora, meus amigos. Tá? Espera ver o vídeo começar a rodar, aí já começa. Tá bom? Espera aí. É um pouquinho de paciência. O professor está congelando. Ah, pode usar, pessoal. Pois é, mano. Eu queria explicar pra vocês. Ó, a internet está um pouco mais lenta, certo? Eu queria que todos vocês compreendessem sobre a situação da internet da minha casa. Entendeu? Por isso é que eu estou explicando pra vocês. Inclusive pros que chegaram agora. Tá bom? Não repare não, mas é... Ah, professor, tá embaçado. Ah, professor, tá um pouco preto. O problema é justamente isso. É porque a internet, ela está funcionando o tá. Só que ela está um pouco mal contra. Tá bom? Antes de começar a aula, você não quer reiniciar o seu roteador, não, professor? Talvez melhor. velho, se for através do pacote de dados aí, não vale a pena não, mano. Sinceramente, porque a minha internet aqui, se for pelo pacote de dados, é 3,5 giga, cara. Viu? É 3,5 giga pra aguentar isso aí, hein? Aí o que que acontece? Se eu continuar usando continuamente esse tipo de internet, dentro de poucas semanas, vai acabar, cara. Aí, cara, como é que eu vou dar a minha aula? Né? Tem que pensar nesse sentido aí, ué. Tá bom? Interessante é que... Como você diz? Eu tô querendo construir em iguais, mas pelo menos tá bom pra você, gente. Tá bom? Não repare não, mas... A aula que vai é certo. Mesmo que seja um pouco mais dentro, vai pra certo. Bom, gente, então vamos lá. Então, pessoal, de acordo com o que eu falei pra vocês, de hoje, até semana que vem, nós vamos ver os últimos conteúdos da matéria de probabilidade. E os últimos conteúdos que eu vou passar pra todos vocês são esses aqui, ó. São esperança matemática, eu vou dar a agorinha, né? E as distribuições de probabilidades. Quem são eles? Ou a som... Distribuição... Ou, quer dizer, gente, distribuição binomial, ou a som e distribuição normal. Tá bom, gente? Vamos começar a nossa matéria, pessoal? Vamos lá? Bom, gente. Então, o primeiro assunto que a gente vai ver agora, né, se chama esperança matemática. Esperança matemática. Matemática. Aí a pergunta é, professor, existe alguma esperança de uma coisa matemática funcionar melhor? A resposta é sim, gente. Qual a esperança que vocês vão ter pra Luiz pra vocês fazerem esse cálculo? A boa notícia que eu passo pra vocês, gente, é justamente o seguinte. Ela não é uma fórmula difícil, não é uma fórmula, assim, que... que eu posso falar que... seja o bicho da cabeça, certo? A única coisa que vocês vão calcular nessa esperança matemática, gente, é o seguinte. Além dessa fórmula, da esperança matemática, que eu vou passar pra todos vocês, vocês vão calcular também a variância referente a esse assunto aqui. Então, gente, mas o que é a esperança matemática, professor? Então, gente, a esperança matemática, nada mais sabendo do que é a soma do produto de cada elemento que compõe em sua composição multiplicado pela probabilidade que se refere a esse elemento. Certo, gente? É isso mesmo, digo e repito. A esperança matemática é o quê? É a somatória do produto de cada elemento que possui pela sua perspectiva probabilidade. Tá bom, gente? Então, quero que todos vocês anotem a definição. Vamos lá, gente. Definição é a soma do produto de cada probabilidade de cada Ou seja, gente A esperança matemática É o mesmo que você falar De valores esperados, certo? Quer saber os exemplos relacionados a isso, gente? Falar para vocês aqui, ó Veja bem Por exemplo Vamos supor que você quer Obter a venda E você Quer dizer, você tem a venda E você tem o custo dela, certo? Aí vamos supor Que essa Probabilidade de venda e de custo Seja uma coisa bem diferente Qual o valor esperado de usar por? Pois é, gente Essas matérias, a terência A economia e também Tem a própria enfermagem Também, como por exemplo Faz conta que eu tenho 160 pacientes que tem COVID-19 Né? E 180 pacientes que não tem Aí as probabilidades são Especialmente 0,2 e 0,8 Aí a pergunta é Qual é O valor esperado Para a população total Dessa amostra? Entendeu, gente? Então, por isso É que a esperança matemática Ela não é um bicho e sete cabeças É você pegar Cada elemento que possui nela E multiplicar pela sua probabilidade E por aí vai Aí no final das contas Você pega todos os elementos E soma Tá bom? No final dela Você pega todos os elementos Que compõem A probabilidade E depois soma Tá bom, gente? E aí Qual a fórmula que vocês vão utilizar Para isso, gente? Para a esperança matemática É isso aqui, ó Anota em favor A esperança de X, né? Vai ser igual a quem? A X1 Vezes Tx1 Mais X2 Vezes Tx2 Mais Vai lá Mais Xn Vezes Txn Tá bom, gente? É aí Deixa eu Pagar aqui Para colocar uma coisa mais fácil Vamos lá Vezes Tx2 Vezes Tx2 Vezes Tx2 Vezes Tx2 Vezes Tx2 Pronto Pronto Aí, ó Essa fórmula Nossa esperança matemática A fórmula é isso É justamente a esperança de X Então, X1, né? Vezes Tx1 Mais Tx2 Vezes Tx2 Mais Txn Tá bom, gente? Então, gente Todo mundo tá enxergando o quadro direitinho? Vamos lá Só de chatinho Vamos lá Bom, se não é 2 Mais 2 Não devia ter o nome De... Ai, é Que coisa, hein? Ai, ai, louca Sinceramente, cara Eu não sou muito... Eu não gosto muito de dar aula em slide, não, cara Sério Se for pra dar aula em slide, é complicado demais, só Sério mesmo O aluno não entende nada Sério mesmo, irmão Sempre eu tenho o costume de dar aula no quadro mesmo, sinceramente Mas Se for pra dar aula em slide, não é minha praia É mesmo Mas, no geral, no geral Vocês estão enxergando o quadro direitinho? Tá embaçado, professor Oi, é Professor, a imagem tá travando Então ele fica desfocado Tá embaçado Eu não tô entendendo o final aqui, não Tá vindo copiado Professor Professor, infelizmente, hoje não tá dando Pra enxergar nada Tá muito embaçado Eu acho que tá melhorando Pois é, gente O problema é que essa internet aqui não me ajuda Sabe? A gente quebrou vocês A internet tá muito lenta Sério mesmo Pode digitar Pode digitar Pode digitar Fala aí a pessoa em favor Qual a sugestão Vamos lá Coloca a fórmula mais em cima Não tem como o senhor editar e a gente só ir escrevendo Não Porque não tem como Não dá pra enxergar mesmo Editar Só falar, professor A fórmula Fala a fórmula, professor Ah, a fórmula sim Ah, tá Entendi Bom, gente Eu acho que eu vou colocar aqui no No quadro Pra ficar mais Aqui, ó No chat Aqui, mais fácil Isso É justamente isso É Exatamente É dessa fórmula aí, ó Exatamente Beleza, gente Ótimo Então, todas as vezes que vocês não entenderem Vocês podem me falar aqui, pessoal Que eu coloco aqui no chat Tá bom? Até a crise Como se diz Se não dá jeito de um Vai dar certo de outro Só que A facilitar aqui de vocês Viu? Aqui, sinceramente, gente Hoje não é bom dia não Viu? Certo, mesmo Hoje A internet hoje tá Muito fraca mesmo Viu, gente? Hoje não tá sendo bom dia, não Eu sei que dá Meio embaçado e tal Mas Tô tentando fazer o máximo Pra conseguir Viu? É Mas que calor É esse, pessoal É assim, gente Ó Olha isso aqui X1 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 Peraí Eu tô bem, filho Espero que amanhã Essa internet E se não Vai dar problema aí Já é As aulas presenciais Já voltou, pessoal? Como é que é? Ainda não Teste algumas matérias Ainda não É, gente Tá muito Lutado um do outro E Você perguntou Se as aulas Já voltou, né? Então, gente Vem aqui, bem Essas as aulas presenciais Somente Tá acontecendo Se for Com o pessoal Da Da parte prática Certo? E também Pra quem serve De aula de laboratório Entendeu? Tipo assim Pra quem tem computação Pra quem tem expressão E tudo mais Aí retomou, certo? Só que não vai ser Aquela Que Tinha Antes Certo? A gente vai ter Que utilizar somente 30% De capacidade Entendeu? Agora Pra quem tem Essas aulas teóricas E tudo mais Aí Aula remota Aí Continua Tá bom? Pra quem tem Aula remota Continua Agora Se for No caso Da enfermagem Eu não sei De nada não, amigo Agora Só sempre Se for No caso Da engenharia E de potáveis Tá? Agora Se for No caso Da enfermagem Se for Se for Comigo Vocês vão Continuar Online Até Até O último dia De aula Tá? Entendeu? E aí Gente Eu posso Apagar isso aqui? Só Tchau 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 Vamos lá Gente Ó Beleza Gente Qualquer coisa Se vocês falarem assim Professor A visão Tá embaçada Eu vou aumentar Um pouco Mais essa letra Aqui Viu Certo Para todo mundo Enxergar Tá? Porque se não Vai dar problema Para vocês Virem e não dá Bom, gente, vamos lá, né? Vamos prosseguir. Bom. 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 E agora, gente, eu vou meter um pouquinho a letra. Como é que tá agora? Tá enxergando melhor? Sim, professor. Tá bom, agora. Hum, Vitor. Aê. Boa. Vitor. Me fala pelo privado, por favor, tá bom? Fala o quê? Oi, professor, não entendi. O Vitor, ele falou pra você depois mandar um zap pra ele. Ah, tá, beleza. Eu não tô no... Não tenho o número dele. Alguém tem um link do grupo dele aí? É porque é o seguinte, Vitor. É porque... É que eu posso falar, infelizmente, e as notas foram fechadas ontem, mano. Aí, se você tivesse me falado um pouco antes, aí eu tava na sala de boca, viu? É, agora eu não tenho como lançar mais, né? Um, 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 porque eu vou encerrar no ontem. Eu não sei que eu convença alguém aí pra passar a nossa doença, né? Mas, no momento que tá, cara, fechou tudo. E, ô, eu puxei aqui os dados aqui do S4D, cara. Eu não vi seu nome aqui, não, viu, Vitor? Deixa eu ver aqui. Eu também não sabe, mas... Deixa eu ver se tem jeito aqui. Vou deixar, gente, que é o seguinte, se essa semana a internet não botar aqui, amanhã eu vou ter que contratar outra internet que for instalar na minha casa, viu? Não dá o jeito. Essa do senhor é qual, professor? Como é que é? Essa do senhor é qual, operadora? É da casa mesmo, mano. Internet é da casa mesmo. É o mal de aluguel, mano. É da casa mesmo. É da casa mesmo. É da casa mesmo. É da casa mesmo, gente. Então, eu vou ter que contratar. Fechou o mercado, infelizmente. Na ver... É, se for daqui de casa, eu dá vivo, tá? Se for daqui de casa, eu dá vivo. Agora, se for do meu celular mesmo, eu dá time. Viu? Tá bom? O problema é o seguinte, é, não tem, choveu pra caramba aqui ontem à noite, certo? Aí, o que que acontece, de fato, é o seguinte, é... Aí, chegou no outro dia, né, hoje mesmo, aí de manhã tava de boa, aí chegou à tarde, tava um litidão, gente, meu Deus do céu. Quem é essa? Bom, gente, bom, gente, então vamos explicar aqui, né? Vamos lá, pessoal. Bom, então, o que que é o valor esperado ou chamado de esperança matemática, gente? Pois é, sonho. Difícil, né? Mas, enfim, gente, olha só. O que que é a esperança matemática? Bem, a esperança matemática, gente, nada mais andamento, do que você falar o seguinte, é a soma do produto da probabilidade, de cada probabilidade, certo? Multiplicada por elemento de cada valor referente a essa probabilidade. Tá bom? Aí, qual a fórmula que vocês vão utilizar aqui, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, olha só, vocês vão utilizar o que é a fórmula? A esperança, que é representar a cor, e x. Aí, qual a fórmula desse x, gente? Vocês vão fazer o seguinte, é igual a x1, vezes a probabilidade de x1, certo? Mais x2, vezes a probabilidade de x2, mais, até quando chega no xn, vezes a probabilidade de xn. Tá bom, gente? Então, isso aí que é a fórmula que vocês vão ter que utilizar pra calcular a nossa esperança matemática, certo? Agora, se você utilizar a variância em função da esperança matemática, aí, nesse caso, a fórmula é outra história, gente. Então, a fórmula da variância, nada mais, nada menos, do que você calcular isso aqui, ó. A esperança de x², menos a esperança de x, né, dentro dela, tudo isso aqui, elevado ao quadrado, certo? Aí, a pergunta é, professora, qual é a diferença entre essa expressão aqui e essa fórmula quadrada? É o seguinte, gente, esse primeiro tá com x elevado ao quadrado, certo? Agora, em relação à esperança, esse x, é o corpo e de x que está elevado ao quadrado. Tá bom? Então, nós vamos fazer um exemplo, gente, diretamente relacionado a esse assunto aqui, e eu vou explicar para vocês de uma forma bem mais calma como é que funciona isso aqui. Tá bom, pessoal? Posso apagar isso aqui, gente? Só o chat ao vivo, em favor. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos para os exemplos. Vamos lá, gente. Vamos para os exemplos. Né? Bom, a gente vai dizer, né? Ele fala assim, ó. Isso aqui, ó. O tempo B. 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 A lista de exercício tá contando só a lista do dia 6 do 10, aquela nova que você tinha colocado sumiu daqui. Eu vi ela lá agora, Daniel? Oi? Pois é, eu tinha postado exercício da plataforma aí também, cara, assim. A minha tá contando só, né? Tá no início, tá no início da disciplina, na apresentação, entendeu? Entendeu, mano? Conteúdo da disciplina. A minha tá contando só a do mês 10 aqui. Depois eu vou te mandar no privado. Ah, gente! Ah, mas eu posso ter pra todo mundo aí, pessoal. Oxe! Vou mandar uma foto aí no zap, depois você olha aí, por favor. Não, beleza então, beleza. Depois eu... Eu vou mandar a minha também e aí eu te indico, tá? Onde é que... Bom, gente, pera um minuto sem vocês copiaram aí, tá? E realmente, gente, hoje não é... Não tá sendo um bom dia não, viu? Sinceramente. Mas todo mundo tá... Agora, dessa vez, todo mundo tá chegando no quadro direitinho, gente? Dessa vez? A minha parece que tá sim, também. Eu mandei pro professor, né? Eu não vejo se ele... Professor, deu uma melhorada, tá dando pra enxergar. Ah, sim! Acho que a internet botou, não, gente? A internet me logou um pouco, viu? Que bom, que bom, gente. Acho que a internet me logou um pouco, gente. Eu acho que sim, né? Tão largo. E realmente, hoje tá meio complicado mesmo. Obrigado. Que bom que a letra... É necessário aumentar a letra, né, gente? Porque senão, quando a internet está ruim mesmo, realmente é preciso aumentar a letra mesmo. Porque senão, se diminuiu um pouco a letra aí, aí não dá, né, gente? Então, hoje vai dar certo, gente. Hoje, aliás, já está dando certo, né? Já está dando certo. E aí, meus amigos, posso apagar isso aqui? Tchau, 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 Guilherme, por favor. Vamos lá. Beleza, ótimo. Vamos lá. Distribuição de comorbididade, né? Essa tabelinha aqui que eu vou fazer com vocês agora, gente. Bom, é isso aqui, ó. É o P e o PT. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É, a lista lá só foi três exercícios mesmo, né? Você falou que ia ser vinte? Isso, exatamente. Aham. Lembrando que este sábado aí, gente, é uma das seis da tarde, com todas as dúvidas de exercício que vocês tiverem, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Bom, nada, pessoal. Bom, nada. Estamos, João B. Eu quero esclarecer tudo, gente. Tirar dúvidas com vocês, ficar à vontade. Aí, gente, depois que eu terminar esse conteúdo aí na terça-feira que vem, aí eu já vou lançar outra lista aí pra vocês fazerem e uma boa notícia. Vocês vão entregar somente até o dia da prova, tá bom? Essa lista aqui que eu tô passando pra vocês agora, é matéria nova. Tá, esperança matemática até a última matéria da semana que vem. Tá bom, professor? Professor, essas duas listas vão ser os dois pontos, né? Exatamente. Um ponto pra cada um. Viu? Ok. Beleza. Já que eu posso fazer essa primeira parte aqui, ó, distribuição de probabilidade, faça a primeira parte aqui, ó. Eu vou colocar só entender, aí eu vou utilizar essa história toda. Bora ou bora, gente? Beleza. Beleza. Ótimo. Bom, gente, por fim, a letra B, né? Vamos lá. A letra B, ele fala assim, gente, ó. A barbina se dizia o padrão. Só que é só isso aí. Ótimo. Ótimo. Professor, o desvio que o padrão continua sendo a raiz quadrada da variante, é? Exatamente, meu amigo. Exato. Viu? Não, tranquilo. Falei o tempo, viu? Exato. Vamos lá, pessoal. Vou fazer esse enunciado aqui. Bom, gente, então o primeiro exemplo, o exemplo ele fala o seguinte. O tempo tem minutos necessário para o operário processar certa peça, é uma variável aleatória conseguindo distribuição de probabilidade. Então, tá aqui, gente. Aqui o tempo é dado em minutos, né? É isso. Perfeito, é dado em minutos. E aqui a sua respectiva, o operário quer saber o seguinte. Ele quer saber para você determinar o tempo necessário no tempo médio do processamento e a letra B, a variança e o desvio padrão. Gente, para você determinar o tempo médio desse processamento, então, o que é necessário fazer? É necessário você fazer o seguinte, o tempo médio, falar alguma coisa assim, gente, é o mesmo que você falar em valor esperado. Ou seja, a mesma coisa que você calcular a esperança matemática, para você calcular tudo isso aqui. Então, o que é preciso fazer nesse caso, gente? Vocês vão fazer assim, ó. Presta atenção com o de pião. Ó, pessoal. Diante de tudo isso, vocês vão fazer assim. Olha só o que vai acontecer, ó. Então, gente, o tempo, ela vai ganhar do 2 até o 7. Né? Então, vocês vão fazer assim, ó. Ó a fórmula que a gente vai entrar, ó. Vocês vão fazer assim. que a esperança de X, né? É igual a X1 vezes a probabilidade de X1, né? Mais X2 vezes a probabilidade de X2 mais X3 vezes a probabilidade de X3 mais X4 vezes a probabilidade de X4 mais X5 vezes a probabilidade de X5 mais X6 vezes a probabilidade de X6. Tá ok, gente? Por que, professor, que o senhor considerou até o X6 aqui? Porque justamente é o seguinte, gente. Em relação ao tempo T, quantas variáveis a gente tem? Não é exatamente igual a 6 variáveis, pessoal. Não é isso? Ou seja, o primeiro elemento é 2, o segundo elemento é 3, o terceiro elemento é 4, o quarto elemento é 5, o quinto elemento é 6, e o sexto elemento é 7. E cada uma dessas variáveis, gente, vocês vão ter o quê? As suas respectivas probabilidades. Certo? Então, vocês vão fazer assim, ó. Isso quer dizer exatamente assim, pessoal. vamos devagar, ó. X1 é 2 vezes a probabilidade da variável ser 2 minutos mais 3, né? mais 3 vezes a probabilidade de ser igual a 3, né? Mais 4 vezes a probabilidade de ser igual a 4 mais 5 é aí, gente. Mais 5 vezes a probabilidade de dar o número 5, né? Dar 5 minutos mais 6 6, né? Vezes a probabilidade de dar exatamente 3 minutos. Certo? Mais, né? Tem mais um, gente. Mais 7 vezes a probabilidade de dar 7 minutos. Tá bom, gente? Eu vou repetir novamente para quem não entendeu aqui, ó. Então, você pega essa matemática, gente. Como? Aqui nós temos somente 6 variáveis. Então, vocês vão fazer assim, ó. X1 vezes a probabilidade de X1 mais X2 vezes a probabilidade de X2 mais X3 vezes a probabilidade de X6 mais X4 vezes a probabilidade de X4 mais X5 vezes a probabilidade de X5 mais X6 vezes a probabilidade de X6. Por quê? Porque dentro da tabela, gente, nós temos quantas variáveis? Nós temos 6 variáveis. É, gente. Aí, o que é que vai acontecer de fato aqui, gente? Vocês vão fazer assim, ó. Vai ficar 2 vezes a probabilidade de X3 igual a 2 é de T igual a 2 mais 3 vezes a probabilidade de T igual a 3 mais 4 vezes a probabilidade de T igual a 4 mais 5 vezes a probabilidade de T igual a 5 mais 6 vezes a probabilidade de T igual a 6 mais 7 vezes a probabilidade de 7. Ou seja, a probabilidade de T igual a 7. Daí, gente, o que é que vocês vão fazer? Depois disso aqui, vocês vão fazer assim, gente. Pronto. Olha só. Vamos dar uma oportunidade nessa. Vamos lá. 2 vezes. Aí, qual a probabilidade de T igual a 2, gente? Não é exatamente igual a 0,1? Não é isso? Então, é 2 vezes 0,1? 3 vezes. A probabilidade de T igual a 3. Quanto é que vai dar, gente? Vai ser justamente isso, ó. é 0,1 também. Mais 4 vezes a probabilidade de T igual a 0,1,3 mais 5 vezes a probabilidade de T igual a 5 que é justamente igual a 0,2, né? mais 6 vezes a probabilidade de T igual a 6 é igual a 0,2 mais 7 vezes a probabilidade de T sendo igual a 7 que é justamente 0,1. Tá bom, gente? Aí, ó. 7 vezes 0,1. cortando, gente. Aí, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão multiplicar cada um desses elementos aqui tudinho, certo? E depois, descobrir exatamente que é a nossa esperança matemática. Tá bom, gente? Ou seja, qual o tempo médio para tudo isso? Vou esperar dois minutos aí para vocês copiarem à vontade. Aí, já quero fazer o resto aí, tá bom? Vamos lá, acho que vai acabar aqui, gente. Pera aí. Acho que vai acabar não, perdão, gente. Esperar dois minutos aí para vocês copiarem à vontade, tá bom? Tá bom? E aí, gente? Tá bem perdido aí no mesmo caminho? Só te chatear o vídeo, por favor. Vamos lá. Vamos lá, meus amigos. Quero que vocês tirem todas as frutas de... E aí, gente? Tchau, tchau. E aí, gente? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, gente, pode apagar tudo isso aqui? Só o chat aí, por favor. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Caiu um pouco, gente. Já sei que a gente está praticamente ruim. Eu já ia perguntar para o professor. Eu acho que você tinha caído mesmo. Mas beleza. Eu tive que dar um pouquinho de roteada aqui no meu pacote de dados. Mas aí, gente, eu posso apagar aqui agora? Acontece, gente. Acontece. Pode. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Então, vai ficar 0,2, né? mais 0,3, mais 1,2, mais 1,2, mais 0,7. Aí, tudo isso aqui, gente. Isso implica que a nossa esperança de x é igual a quanto? 0,2, mais 0,2, mais 0,3, 0,5. Mais 1,2, 1,7. Mais 1, 2,7. Mais 1,2, 6,99. Mais 0,7. 4,6. Ou seja, gente. O tempo médio para tudo isso aqui deu quanto? Justamente deu igual a 4,6 minutos. Tá bom, pessoal? Aí, ó. Olha que beleza. Tá tudo aqui até aqui, né, gente? Alguém tem dúvida aqui em relação à letra A, pessoal? Vamos lá. Só o chatinho, por favor. Pessoal, você foi multiplicando e tomando. Alguém tem dúvida aí, gente? Na letra A? Você multiplicou 2 vezes 0. Primeira coisa eu multiplicou. Depois eu somei. 2 vezes 0,1, mais 3. 2 vezes 0,1. Mais 3 vezes 0,1. Mais 4 vezes 0,3. E por aí vai. Até quando chegar aqui, ó. 7 vezes 0,1. Ok. Viu? Beleza. Mais alguém, gente? Tem dúvida aí? Tudo ok, né? Beleza, gente. Que ótimo. Agora vamos para a letra B. Ó, gente. Na letra B. Ele quer saber disso aqui, né? Bom, pessoal. Para calcular a valência de X, vocês vão fazer o seguinte, ó. Essa é a sessão. Eles vão ter que colocar dessa forma aqui, ó. Esperança de X ao quadrado. Menos a esperança de X fechada ao quadrado. Opa! Pega aí, professor. O senhor explicou que foi isso aqui, ó. Gente. Espera aí. Deixa eu ver quem é que está com o áudio ligado aqui. Beleza, gente. Ótimo. Então, pessoal. Como é que eu vou calcular isso aqui, gente? Pessoal, é o seguinte. Se vocês retomarem nessa posição aqui, pessoal. Vocês vão fazer assim, ó. Esperança de X ao quadrado. Nada mais, nada menos do que você fazer isso aqui, ó. Presta aí, sessão. É a mesma forma da esperança de X, só que, em vez de você calcular ela normal, você vai pegar somente, somente você vai elevar ao quadrado o elemento que se refere à probabilidade. Não, você pegar a probabilidade e elevar ao quadrado. Tá bom, gente? Ou seja, o que eu estou querendo falar, gente, é justamente assim, ó. É X1 ao quadrado, vezes a probabilidade de X1, mais X2 ao quadrado, vezes a probabilidade de X2, mais X3 ao quadrado, vezes a probabilidade de X3, mais X4 ao quadrado, vezes a probabilidade de X4, mais X5 ao quadrado, vezes a probabilidade de X5, mais X6 ao quadrado. vezes a probabilidade de x, gente. Tá bom? É isso que eu estou querendo falar a respeito disso, gente. Tá bom? Aí o que acontece? A probabilidade, ela não vai elevar o quadrado. A única coisa que vai elevar o quadrado, gente, vai ser justamente os elementos referentes às suas respectivas probabilidades. Portanto, diante de tudo isso aí, gente, vocês vão fazer isso aqui, ó. Pega 2 ao quadrado, aqui, ó, pega esse elemento 2 aqui, eleva o quadrado e multiplica por 0,1. Mesma coisa 3. 3 ao quadrado, vezes 0,1. Vezes 4 ao quadrado, vezes 0,3. Mais 5 ao quadrado, vezes 0,2, né? Vezes 0,2. mais 6 ao quadrado, vezes 0,2. Mais 7 ao quadrado, vezes 0,1. É isso que eu estou querendo falar, gente, a respeito. A respeito da esperança de x ao quadrado. Tá bom? Você vai pegar cada um dos elementos e elevar o quadrado. Ok, gente? Alguém tem dúvida até aqui, pessoal? Só o chat ao vivo, por favor. Vamos lá. Tudo aqui até aqui. É, gente? Tudo aqui até aqui. Agora vamos copiar. Beleza. Pode copiar à vontade. Tá quase terminando, gente. Depois que eu terminar, libero vocês para o intervalo, viu? Professor, eu não estou conseguindo enxergar direito a parte de baixo. Tá de vermelho. Tá de baixo? Vou colocar aqui, ó. Peraí. Vou colocar aqui, ó. Peraí. Peraí. Vou colocar, tá? Peraí. Calma aí. Vou colocar aqui agora. Peraí. Peraí. Pronto, aí é a forma aqui, tá? X1 ao quadrado vezes a probabilidade de X1. Então, mais X2 ao quadrado vezes a probabilidade de X2, tá? Mais X3 ao quadrado vezes a probabilidade de X3. Mais X4 ao quadrado vezes a probabilidade de X4. Mais X5 ao quadrado vezes a probabilidade de X5. Mais X6 ao quadrado vezes a probabilidade de X6. Tá bom? É isso que eu coloquei aqui na parte de baixo. Tá? Aí, fazendo as probabilidades aqui, vai daí só. Tá? Espera um minutinho aí se vocês copiaram à vontade. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Aí tá tudo certo. E aí, gente, pode parar isso aqui, por favor, a partezinha aqui, ó, aqui para baixo. Vamos lá. Pode ou não pode? Pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? vezes 0,3, mais 25, vezes 0,2, mais 36, vezes 0,2, mais 49, vezes 0,1. Aí, gente, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Bom, então explica que a experiência de x², cara, vai ficar justamente isso, ó. Está vendo as contas? 4 e 0,1, 0,4, né? 4, mais 0,9, mais 4,8, mais 5, mais 7,2, mais 4,9. Bom, então explica, gente, que a experiência de x² vai ser justamente isso, gente. Vamos lá? Está vendo as contas? Então vai dar 1,3, mais 4,8. É, 1,3 mais 4,8. 6,1, mais 5, mais 5, 11,1, 11,1, mais 7,2, 18,3, 18,3, 18,3, 18,3, 18,3, 18,9. Vai dar 23,2, gente. Confere aí, pessoal. Confere aí, gente. Por favor, não tem o resultado aí para ver se é isso mesmo. O meu deu 23,2. Ok? Fere aí, deixa eu pegar o calculador para ficar mais fácil. Fere aí. Ah, não, pera aí. Vamos lá. 0,4, mais 0,9, mais 4,8, mais 5, mais 7,2, mais 4,4,8. Ah, é 23,2, exatamente. É exatamente isso. Beleza. Pronto, gente. A gente tem a esperança de x, né? Aí tem a esperança de x. Tem a esperança de x², e vai só jogar na foto da variância. Portanto, a foto do bar, gente, vai ser justamente isso. Vai ser igual a esperança de x² menos a esperança de x, entre parênteses, elevado ao quadrado. Tranquilo, LN, tranquilo. A esperança de x², gente, vai dar quanto? 23. 23,2 menos a esperança de x. Pelos cálculos que a gente fez, deu 4,7. Se não me engano, deu 4,7, né, gente? É a esperança de x? Sem o quadrado? É, gente? 4,6, professor. É ou não é, pessoal? 4,6. 4,6. Beleza. Ótimo. Então, 4,6². Isso implica, gente, que a variança de x vai ser justamente o seguinte resultado. Ó, mano. 23,2 menos 4,6². Ó, gente, a variança de x deu 2,04, ok? Tá bom, gente? A variança de x deu 2,04. Tá bom, gente? Então, tá aqui, ó. É 2,04. Tá bom, gente? Tá aí. Agora, vai calcular o desvio padrão, né? Que é o nosso BP. Nada mais nada mesmo que você calcular a resposta da ameaça, né, gente? Bom, já vão pagar a parte de cima aqui, ó. Olha isso aqui, ó. As outras primeiras linhas. Tá? Paga aqui. Só isso aqui, gente. Bom, gente. Então, isso implica que o nosso desvio padrão de x é a raiz quadrada do bar de x, né? Vai ser justamente raiz quadrada de 2,04. Então, o nosso desvio padrão de x vai ser justamente isso. A raiz quadrada de 2,04. Como resultado, gente, arredondando, vai dar 1,43. Então, tá aqui, gente. Pronto. É aqui, pessoal. Tudo isso aqui, a gente calcula a letra A e a letra B, tá ok? Tá bom, pessoal? E aí, meus amigos? Alguém tem dúvida aqui, pessoal? Vamos lá. Só te achar que eu vim, por favor. Vamos lá. Ó, gente, todo mundo participando. Vamos lá. Não tem ninguém aqui de... dormindo aí, não, viu? Tô brincando, gente. Relaxa aí. Vocês estão dormindo, não. Desculpa aí, gente. E aí, gente? Dudas ou não? Dudas? Comentários? Sugestões? Sugestões? Por favor, sacando o chat ao vivo. Tranquilo, Luiz. Isso mesmo, Alana. Acertou. Bom, gente, como é... São 18h12, né? Vou liberar vocês para o intervalo. E quando tiver 8h35, gente, quero todo mundo presente aqui. Pois eu vou passar para outro conteúdo que se chama distribuição binomial. Tá? Cominagem? Vamos ligar para o intervalo ali. Eu vou descer para o cliente. Tá? Vai ser, pessoal. Quero depois do intervalo. Valeu. Vai ser aí. Óieni. Óiem. OK. E aí? Tire. That.